O CZ Backstage de hoje é na Fazenda Fortaleza, em Taubaté, interior de São Paulo. Uma fazenda histórica que data de 1820, um cenário de puro charme e que tem uma ótima infraestrutura para casamentos. Se você me acompanha há algum tempo, já deve ter me visto por aqui. Em 2019, a gente fez o evento de apresentação da fazenda para casamentos. Em 2020, eu fotografei aqui um dos meus editorais favoritos da revista Constance Zan. As fotos estão lá no site. Eu vou fazer um tour completo com vocês. Vou mostrar a capela e o lago, que são ótimas opções para a cerimônia, o espaço de eventos onde acontece a festa e a sede da fazenda, que é maravilhosa, um espaço delicioso para vocês curtirem todo fim de semana em família. Quem nos recebe nessa visita é Paula Ponce, que comanda os eventos na fazenda. Paula, eu quis começar o nosso tour aqui porque eu acho uma preciosidade ter uma capela secular para celebrar as bênçãos. Com certeza. Essa capela foi construída em 1820, junto com toda a estrutura da fazenda. E ela é muito bacana porque, mesmo ela sendo uma capela pequena, ela não é tão pequena quanto as demais. Ela acomoda cerca de 40 pessoas. E para o dia anterior, para uma bênção entre os familiares, os padrinhos, uma coisa mais íntima, funciona bastante. E para um casamento maior, quais são as opções de cerimônia? Então, aqui na fazenda, normalmente a gente apresenta, fixo, três opções para os noivos. A primeira de todas é a capela, que a gente está aqui, que além das 40 pessoas lá dentro, nós costumamos abrir e os convidados ficam aqui fora. Dá para fazer uma cerimônia um pouco maior. A gente tem também, aqui ao lado do casarão, com a vista dos coqueiros, da casa e do lago, que ali comporta, é o nosso principal, né? A gente comporta ali até 400, 500 convidados, que fica maravilhoso, com o pôr do sol, a orquestra tocando, ali as árvores, a sombra, fica maravilhoso. E além disso, a gente tem um cenário totalmente diferente, que parece muito um cenário europeu, que é na nossa fonte de pedra, que fica todo mundo ali, bem na beira do lago, que fica incrível. Que fica na frente da escadaria, não é? Isso, isso mesmo. A gente fez uma foto linda lá para a revista. Foi, foi, com a noiva de costas, ficou maravilhoso. Aliás, o lago é um ótimo cenário para as fotos do casal depois da cerimônia. Não, ali, mesmo quando os noivos não se casam, é cenário certo para as fotos do casamento. Agora a gente vai para o salão de eventos, que é uma estrutura nova, e foi pensada totalmente para fazer uma festa perfeita. Paula, o espaço ficou lindo. Me conta quantas pessoas comporta, um pouco da estrutura. Então, o nosso salão, ele realmente, assim, eu sou suspeita, mas ele ficou maravilhoso. A gente colocou o revestimento com todas essas pedras naturais, as trepadeiras para darem um charme e um encanto. E ele é aberto, né? E você tem a vista tanto para o lago como para o casarão. Sim, esse é o nosso principal diferencial, na minha opinião. Porque da pessoa que procura um casamento na fazenda, ela não quer um salão fechado, né? Ela quer ter integração com a natureza, e o nosso salão integra perfeitamente. Ele tem vista para o lago, vista para o casarão. Você está na festa, mas você percebe que, ao mesmo tempo, você está numa fazenda, né? O nosso salão, ele é bem grande, ele comporta cerca de 500 convidados e tem 800 metros quadrados. O que acontece é que, quando são casamentos menores e a pessoa gostaria de aconchegar um pouquinho mais o espaço, a gente consegue fazer um fechamento e diminuir um pouquinho esse espaço. Além disso, a gente pensou bastante, fez bastante estudo e quis montar um backstage bem bacana para os nossos fornecedores trabalharem, né? Isso é super importante, nem todo mundo sabe, né? Principalmente um casamento fora de São Paulo. A logística é muito grande, né? E os fornecedores precisam de um espaço adequado para trabalhar e conseguir servir o casamento com excelência, que a gente gosta sempre de passar esse trabalho para os nossos noivos. Então, lá atrás, a gente montou vestiário para funcionário masculino, feminino, camarim, uma cozinha de 100 metros quadrados. Além disso, ali na área externa, a gente tem uma parte bacana para montar arranjo, carga e descarga, espaço para gerador. Para cima ali, a gente tem o estacionamento ainda com mais de 300 carros que comporta. Então, tudo isso, às vezes, não é visto no momento, mas faz muita diferença na logística do evento, né? O real backstage. É o que o pessoal não vê, mas que faz diferença para funcionar uma festa com um padrão bacana, que é o padrão que a gente quer sempre deixar aqui na fazenda. É verdade. E aqui nessa sala, na entrada, o que vocês sugerem? Então, essa nossa sala, ela é bem bacana porque ela é bem versátil, né? A gente já teve casamento ali que foi uma sala de doces maravilhosas, já teve casamento que foi utilizado para backdrop de foto, que todo mundo chegava. É muito legal. Hoje em dia, com o Instagram, tem que ter um lugar para funcionar. E ali é um lugar bem instagramável, porque tem a vista do lago, o pessoal forra ali, coloca teto, luminosidade, fica maravilhoso. Então, ali é bem versátil, ou até mesmo um coffee de saída, né? Um lounge com coffee break, fica muito legal. Bom, então como vocês puderam entender, a infraestrutura é completa. Tanto noivos como profissionais não precisam se preocupar com nada, né? Com certeza. A gente pensou justamente nisso, para não dar dor de cabeça para ninguém e ser uma festa muito bacana o final de semana inteiro. Bom, agora a gente vai para o casarão e eu vou mostrar para vocês a estrutura de hospedagem e para os eventos pre-wedding. Como eu comentei com vocês, a Fazenda Fortaleza é muito gostosa para passar o fim de semana, fazer o Destination Wedding, né? Com certeza. Todos os nossos noivos praticamente fazem o casamento começar sexta e terminar só domingo, né? Porque é muito fácil, perto de São Paulo, 140 quilômetros, o acesso aqui não tem estrada de terra, é muito bom. Então, a maioria dos familiares, os noivos, chega na sexta-feira e só sai domingo depois do nosso brunch. Esse espaço que a gente está é o espaço gourmet. E o que rola aqui? Isso. Aqui, normalmente, como é muito bonito, tem a piscina, tem a vista para o lago, a gente acaba servindo as refeições todas aqui, o café da manhã, o almoço, o brunch no domingo e na sexta-feira sempre rola o encontro, uma confraternização bacana que normalmente acaba sendo uma pizzada no nosso forno a lenha. Então, fica muito gostoso. É, aqui é muito gostoso. Só para vocês terem uma ideia, dá para passar o dia na piscina. No spa, na jacuzzi. Ah, verdade. É muito gostoso. Curtir mesmo. É, os homens ficam aqui curtindo para caramba e as mulheres acabam se arrumando. Falando em se arrumar, vocês têm um espaço que é um salão montado para noiva e madrinha? Exatamente. A gente montou um salão, um espaço super adequado, apropriado com luminosidade, cadeira própria, lavatório, os espelhos, tudo pensando na noiva e nas suas madrinhas, sogra, mãe, avós, todo mundo que estiver hospedado aqui na fazenda, poder passar esse dia com ela lá no salão se arrumando. Agora, falando da hospedagem, são quantos quartos? Aqui na fazenda, a gente tem 11 quartos que acomodam até 21 pessoas. Então, a maioria dos nossos quartos são suítes, apenas dois não, mas todos têm banheiro que atende esses quartos. E os banheiros, assim, são maravilhosos, confortáveis, todo mundo ama. Não, assim, eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque os quartos são maravilhosos, vocês estão vendo. A gente até fotografou também bastante na revista, né? A fazenda toda é muito bem decorada, assim, é de um capricho, assim, é um prazer ficar aqui, né? Com certeza, é que a fazenda, ela não foi, né? Nossos quartos são pensados nas famílias, eles não foram comercialmente pensados e decorados, então é muito aconchegante, banheiros, quartos, a nossa hotelaria, entre aspas, de funcionária, todo mundo bem família mesmo, então é muito bacana. Sem falar na sala de jantar, que é maravilhosa. Maravilhosa. Acaba, talvez, nem usando tanto, né? Mas ela é linda. Quando os noivos pedem pra servir o jantar lá, é servido lá, depende da preferência deles. E a cozinha, um espetáculo, um sonho, dá vontade de morar lá dentro. De novela. De novela. Agora falando da hospedagem pros convidados, onde eles podem ficar? Então, a fazenda, conforme a gente tava conversando, ela é muito bem localizada, né? Então ela tá só a 20 quilômetros de Taubaté. Então em Taubaté a gente tem alguns hotéis que atendem os nossos convidados. Cerca de 20 minutos estão aqui na fazenda, então é bem fácil a chegada, o trânsito é excelente. Perfeito. Bom, como vocês puderam ver, a Fazenda Fortaleza é muito completa. Atende desde mini wedding até um casamento de 500 pessoas, com todo o conforto e estrutura. Eu agora vou curtir esse dia aqui na fazenda com a Paula e espero vocês no próximo CZ Backstage. Tchau, tchau, tchau.